Bom, então, as gastrites que a gente lida no laboratório, do modo geral que aparece, as principais causas de lesão do estômago seriam gastrite colicobacter pylori e lesão química, as gastropatias. Isso aqui é uma situação que gera muita dor. Isso aqui representa 96%, 97% das lesões do estômago. Gastrite autoimune, cerca de 2% dos casos, linfocítica, 0,5%, e algumas outras causas são raras, como sífilis, asfibirano-lomatosa, ozofila, colagenosa, porceto-miglovírus, mas acontece. Pessoal, desculpa o ruído. Bom, antes de analisar cada uma dessas situações especificamente, eu queria colocar alguns dados do laboratório nos últimos 11 anos. A gente recebeu material de pouco mais de 320 mil endoscopias altas. Desse material de endoscopia, 85 mil casos de infecção por bactéria pylori, representando um pouco mais de 25% dos casos. Relativamente baixo, mas a população que a gente liga é muito heterogênea. Então, eu coloquei aqui uma comparação de duas clínicas. Essas duas clínicas, só de 2018 para cá, porque uma delas foi mais ou menos nesse período que a gente começou a trabalhar, uma delas está na Asa Sul, o serviço do doutor Mauro Bicho, que ele está participando, o doutor Pumbano, vários médicos conhecidos da cidade. Nesse período, então, foram 6.700 bióxidas do estômago e mais ou menos 16% de positividade para a licobacta e clore. Praticamente um padrão norte da Europa, América do Norte. A população atendida para essa clínica é um nível social bem privilegiado, então eles têm um acesso a saneamento básico, alimentação saudável, baixo trabalhismo, e isso repercute não só na infecção pela licobacta e clore, mas na incidência de adenocarcinoma. Então, vejo que só 5 casos de adenocarcinoma nesse período, representaria 0,4% dos casos com infecção pela licobacta e clore. Outra clínica, serviço do doutor Tessio Rodrigo Vilaço, esse período foram quase 10 mil biópsias, licobacter pylori próximo a 45%, e foram 42 casos de adenocarcinoma. Então, a taxa de licobacter pylori em relação a licobacter pylori é quase 1%. Então, vejam que é interessante, não só a disparidade de infecção pela licobacter pylori, dessas duas regiões aqui do Distrito Federal, o doutor Luiz Gonçalves, aqui no Distrito Federal, a gente tem da Suíça à Somália, e é impressionante a diferença social e econômica que existe aqui dentro. Então, é uma coisa que, fora do Distrito Federal, as pessoas não conseguem acreditar nisso. Mas é interessante não só a diferença na taxa de infecção pela licobacter pylori, mas a proporção de adenocarcinoma. A taxa de adenocarcinoma em Selange é praticamente dobra do que é encontrado aqui na clínica da Asa Sul. Então, por que isso? Porque o licobacter pylori é considerado um castromo de tipo 1, pela Organização Mundial de Saúde, mas ele não age sozinho na indução do licobacter pylori, na indução do adenocarcinoma. Vários outros fatores, como, por exemplo, tabagismo, exposição à radiação, muito provavelmente exposição a asbesto, compostos de chumbo, compostos nitrosos, consumo de comidas não refrigeradas, que não são contaminadas com fungo, tudo isso, então, provavelmente converge para desenvolvimento do adenocarcinoma. Talvez esses são os motivos aí que essa diminuição do consumo do tabagismo em produção de geladeira com consumo de alimentos conservados, né, explica a diminuição do adenocarcinoma antes da descoberta do licobacter pylori. E mesmo aqueles pacientes com gástrico de licobacter pylori, obviamente não são todos que evoluem para câncer, né, pois vai afunilando através de um processo aí de sequencial de lesão e alterações morfológicas e fisiológicas do tabagismo do estômago, onde a mucosa normal infectada pelo licobacter pylori desenvolve um processo inflamatório, que seria gacite persistente, crônica, né. Alguns dos pacientes, uma taxa muito pequena, isso é que 5% desenvolve gacite atrófica, nesse processo gacite atrófica que associa a metábalas intestinal, aí teria um ambiente propício ao desenvolvimento aí do adenocarcinoma. Isso é um funil, né, a gente olha um slide como isso, dá a impressão que a evolução é inexorável para todos, mas isso aqui é um funil, tá. Então, do ponto de vista de quem tem adenocarcinoma, a grande maioria, provavelmente mais de 90% tem só de infecção pelo licobacter pylori, mas olhando do ponto de vista de quem tem infecção pelo licobacter pylori, nós vimos aí que 0,5% ou 1% desenvolve adenocarcinoma. Então, eu gostaria de seguir esse caminho com vocês, tá, da mucosa normal, até a mucosa arqueológica com metáplasia intestinal, hoje, não vou apresentar sobre displasia danucação. A mucosa gástrica normal, a gente pode separar três componentes básicos, o revestimento epitelial, o esproma que contém vasos sanguíneos e células inflamatórias. Então, isso aqui é o normal, tá. A mucosa gástrica normal contém células inflamatórias que reagem ao estímulo antigênico presente no domínio do intestino. Tem antídulos alimentares, micro-organismos que passam pelo estômago, e isso causa uma reação do sistema imunológico. Mas a simples fato de ter células inflamatórias da mucosa não significam que existe uma doença inflamatória. Então, muita cautela ao interpretar um laudo como gástrica crônica inativa, né. Lembro quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, o doutor Mauro Bixi me alertou sobre isso, né. Só, olha, cuidado com laudo com gástrica crônica, porque o paciente, ele interpreta que tem uma doença crônica incurável e que isso vai matar ele, tá. Então, o conceito de doença inflamatória é que existe lesão tessidual pela resposta inflamatória, tá. E não sempre a presença de células inflamatórias. É muito importante essa diferença. Nunca, no trato digestivo, é normal ter células inflamatórias porque essas células compõem o tessidinho fórdio associado à mucosa que participam do controle da composição da microbiota do trato digestivo, tá. Caso haja lesão do revestimento epiterial pelas células inflamatórias, isso sim caracteriza uma doença inflamatória. Então, para definir que existe gástricidade, é preciso que essas células inflamatórias cursem com lesão epiterial, tá. Bom, o epitério, por sua vez, ele apresenta dois, três componentes básicos, né. A porção superficial da mucosa é revestida por células que produzem núcleos que formam um filme sobre a superfície mucosa e protege do ataque ácido. São as células foldiolares presentes tanto no ântimo como no corpo do estômago. A porção basal é o corpo da glândula em si, tá. Então, cuidado com esse corpo da glândula que existe o corpo da glândula no estômago, no ântimo, que é composto pelas glândulas pirólicas, e no corpo fundo, que é formado pelas glândulas oxínticas. Uma região intermediária, que é o colo da glândula, que é onde se encontra as células prontas. É o componente generativo nesse colo da glândula que gera as células que vão migrar para cima, substituindo as células sovelulares e migrar para baixo, substituindo as células do corpo das glândulas. Bom, comentei, então, existe uma diferença na mucosa gásprica do ântimo em relação ao corpo e fundo. Então, no ântimo, a porção inferior, reparem que a porção inferior para o corpo da glândula, o corpo aí é aproximadamente 50% da espessura total da mucosa. A disposição é relativamente frouxa e composta por células que produzem muco, para não haveria produção de ácido aqui no ântimo. No caso da glândula oxíntica, a mucosa resistida por glândulas oxínticas, que cobre fundo e corpo do estômago, a proporção é de aproximadamente 8 para 1, a parte do corpo da glândula que confere a propriedade biológica da mucosa é muito mais extensa, a densidade glândular é muito maior, mas a porção superior, a revestida precisa ser favelares igual no ântimo do estômago. Então, de um modo geral, faz a biópsia do estômago, coloca tudo na mesma frase, que o patologista consegue discernir o que é ântimo, o que é corto e fundo. Mas nem sempre é assim. Caso haja uma lesão extensa da mucosa do corpo com o processo de atrofia, as duas mucosas ficam muito parecidas. Então, vou apresentar alguns exemplos mais para frente. Mostra então as alterações da mucosa acrófica e como que nesse caso, então talvez seja interessante separar essas amostras. Bom, caso da gacítica, o bactecilórico, como já falo, o agente, um doutor da lesão e da inflamação é o helicobactericlórico. De modo geral, a gente analisa, não sei porque a foto está muito ruim aqui, mas a gente analisa a biópsia curada com hematoxilineosina e é possível, geralmente, identificar a bactéria. Então, são esses tracinhos bem pequenos aqui. Interessante, estudante de medicina, porque a gente olha nos diagramas, eu mesmo faço um desenho enorme, ele com o bactecilórico, quando eles vêm na lâmina, assim, não, é tão pequeno assim, é do tamanho de uma bactéria, é muito pequeno mesmo. A visualização, ela é aumentada, assim, o contraste aumentado corando a lâmina com com guinza, mas a sensibilidade é muito parecida, então é questão de facilitar o não trabalho do patologista. Quando a gente apresenta em aula, é sempre para facilitar a visualização, é sempre lâmina, assim, com uma concentração muito grande de helicobacter pylori, mas é aqueles casos lá, helicobacter pylori em uma cruz, ou pós-tratamento, às vezes fica muito difícil de ter certeza se realmente é helicobacter pylori ou não. Então, talvez valha a pena realmente nessas situações, considerar um método complementar aí, caso, principalmente, eu acho, pós-tratamento, sabe, porque diminui muito a concentração, então, talvez fica às vezes, né, se é baixa concentração, pode ser difícil para identificar a bactéria. Bom, talvez tenha infecção pelo helicobacter pylori, isso, novamente, o helicobacter pylori, ele, por si só, ele pode causar lesão epitelial, como secreção de substâncias tóxicas, como, por exemplo, o vac, né, mas, de um modo geral, o principal fator que induz a lesão da mucosa é a resposta inflamatória contra o helicobacter pylori, só que, apesar de ser contra o helicobacter pylori, pensando que o helicobacter pylori, ele se encontra aderir à superfície externa da célula, voltada para o lúmen, essa resposta inflamatória cursa com lesão epitelial. Então, existem várias alterações morfológicas na graça de helicobacter pylori. Primeiro, o aumento da célula padrão da composição das células inflamatórias. Então, uma mucosa normal, que é o tecido linfócito da mucosa, são só linfócitos, plasmósticos, células lembríticas, então células mononucleares, e no processo infeccioso na inflamação ativa, existe, além do aumento das células mononucleares e também neutrófilos. O neutrófilo nunca existe numa mucosa normal, tá? Então, se existe neutrófilo numa mucosa, significa que ele foi recrutado para atuar naquele momento, tá? O neutrófilo é uma vida, tem uma célula de vida muito curta, 48 horas, então a identificação neutrófilo indica que a lesão de fato é atual, tá? E para a lesão folicular linfóide, nem sempre está presente, e mesmo com a erradicação do helicobacter pylori, inclusive identifica o folículo com aspecto atrófilo, né? Então, a erradicação do helicobacter pylori causa eliminação no neutrofílico, mas existe a permanência identificada no mononucleares e folículos linfóides por meses após a erradicação, tá? não tão intenso, Mas mantém esse aumento da celularidade na lâmina própria. Além dessas alterações, então, inflamatórias, né? Existe uma reação epitelial. Uma vez que ocorre lesão das células epiteliais, para compensar essas células perdidas, o epitelio aumenta sua atividade proliferativa, então ele fica com aspecto hiperplásico, um pouco mais imaturo, com depressão de mocina, a estoplasma fica vasofílico, e parte primordial aí na avaliação é também em relação à densidade de composição glandular, tá? Então, existe uma, geralmente, uma reação de reparo do tecido na superfície, que é observada pela, analisando, então, as características do epitelio foveolar, mas também é importante avaliar a sequela que isso causa na mucosa, que seria as alterações na densidade de composição glandular, se existe, então, a atrofia e metoplasia, tá? E, claro, a pesquisa da colonização pelo helicobacter pylori. As aqui são duas lâminas, né? A posição superior do ânculo e inferior do corpo. O ânculo, então, como tem essa concentração glandular mais frouxa, normalmente, como o helicobacter pylori, ele se adere especificamente ao epitelio foveolar até o colo da glândula, então, de um modo geral, no início do processo infeccioso inflamatório, existe um direcionamento para a porção superior da mucosa, mas no ânculo existe uma certa extensão para a porção profunda, enquanto que no corpo, de um modo geral, esse infeccioso inflamatório, ele permanece na porção superior, não por isso que antigamente falava-se em gás crito superficial, mas, em geral, no ânculo difuso e no corpo, mais voltado para a superfície. Bom, eu coloquei para vocês que o conceito de doença inflamatória é lesão textual pela resposta inflamatória, então, qualquer célula que cause lesão textual pode ser usada como marcador de atividade inflamatória. O problema é que os linfócitos, independente da sua natureza, ou seja, independente se seja linfócito B ou T, T-helper, T-1, T-17, é citativo, não está ativo, todos eles têm o mesmo aspecto morfológico. Neutrófilo, por outro lado, como eu comentei, ele é uma célula que não existe naturalmente, então, a sua presença indica que existe, de fato, uma atividade da doença. Então, ele acaba sendo utilizado como marcador da atividade inflamatória. Neutrófilo, muito fácil de ser identificado na morfologia, um estudante de medicina, a gente mostra uma vez, nunca mais esquece. Essa célula com aspecto núcleolobulado, polimorfil nuclear, nós observamos tanto se tem presença na lâmina própria como se existe infiltração do epitério. O ponto importante é que o neutrófilo possui granos tóxicos de ação inespecífica, então, se é granulado, vai causar lesão tessidual, caracterizando uma doença inflamatória. Agora, é interessante por que o helicobacter pylori desencadeia essa resposta inflamatória, porque o helicobacter pylori não invade a lâmina própria, não invade o interior da célula. Então, diferente do que se espera de um microrganismo patogênico, onde a característica é exatamente invasão tessidual, o helicobacter pylori permanece nesse processo lá. Mas existem algumas características de movimento no helicobacter pylori que são importantes para desencadear essa resposta inflamatória. E talvez a mais importante seja aquele helicobacter pylori que possui dentro do seu material genético um segmento chamado helio de patogenicidade, que contém informação tanto para a produção do síntese do CAG como de uma espécie de seringa molecular que é chamada de aparelho de secreção tipo 4, como se fosse um pilha. Só que esse aparelho de secreção tipo 4, ele perfura a membrana plasmática da célula e estabelece uma comunicação entre o interior dele com o helicobacter pylori e o interior da célula epitelial permitindo a passagem de elementos da bactéria não só o CAG mas por exemplo o peptido glicano lá para o citoplasma celular. E o que acontece é que receptores que reconhecem padrões moleculares acessíveis a patógenos como por exemplo o NOD1 reconhecem esses produtos bacterianos no interior da célula. Então apesar da bactéria ser expracelular nesse caso caso a infecção seja por essa cepa a célula epitelial interpreta como se fosse uma infecção intracelular porque elementos da bactéria estão injetados no interior da célula. Desse modo a célula epitelial secreta citocinas inflamatórias como interferon e TNF que ativa o sistema humanológico e polariza a resposta para um padrão tipo terralperum que é apropriado para a infecção e o que acontece nessa situação? O sistema epitelial epitelial polariza para a TH1 que por sua vez ativa o linfócito tóxico que atua causando lesão tessidual levando então o processo de atrofia mas ao mesmo tempo a resposta é ineficaz porque a bactéria está fora da célula ocorre uma persistência da colonização então nesse tipo de resposta epitelial com polarização para a TH1 ocorre então lesão tessidual com desenvolvimento de acróxia a gente não isso não é isso não é avaliável pela cloracematocina e ozima porque novamente os linfócitos tem todos o mesmo aspecto mas permite a gente entender porque que apenas uma fração muito pequena dos pacientes infectados pelo lico-bactéquilórico 5% desenvolve acrofia enquanto que 95% deles tem infecção ao longo da vida sem maiores consequências então quais são as características morfológicas da acrofia é um básico apresentado aqui então na poção superior mucosa do ânculo embaixo mucosa do corpo mesmo paciente basicamente o que existe é uma diminuição da densidade então afastamento das glândulas como se fossem sacos essa diminuição de densidade não é homogênea e o importamento das glândulas em relação ao muscular da mucosa então diminua a densidade as glândulas ficam importadas tanto no ânculo como no corpo mas repare que no corpo a densidade naturalmente já é maior então esse processo ele começa no ânculo e se estende em direção ao corpo e esse processo é dinâmico então esse desenho muito famoso aqui da década de 60 lá no Japão mostra então essa acrofia migrando que ela começa no ânculo e vai migrando em direção ao corpo e as alterações morfológicas elas não são apenas de densidade e extensão da glândula mas elas envolvem também alteração na composição das glândulas o mais famoso seria então a substituição do epitélio granular epitélio gásico por um epitélio intestinal que seria mentalplasia intestinal e no caso como apresentado aqui nessa foto superior que é do ânculo repare essas células com citoplasma bem clarinho que são as células califormes isso aqui é a característica da metablasia intestinal e nesse caso a metablasia intestinal se estende até a porção profunda da mucosa com raras glândulas gástricas remanescentes atrofia intensa e metablasia extensa e na porção nessa foto da porção inferior seria a mucosa do corpo e estômago que já tem também o processo de metablasia intestinal e algumas glândulas aspecto mais claro que a glândula oxiêntrica usual então além da metablasia intestinal no corpo existe então a chamada metablasia pseudopilórica porque essas células são células imaturas que não deu tempo para se desenvolver a madura sem células próprias da mucosa oxíntica como células principais e parietais bom metablasia intestinal a gente pode diferenciar em dois grandes grupos pela hematoxiliniosina seria a metablasia tipo completa e incompleta característica da metablasia intestinal tipo completa seria que ela mimetiza a mucosa do intestino delgado com presença de células de panê caracterizado por esses granos avermelhados grandes e por células colunares absortivas que apresentam a sua superfície borda em escova aqui eu coloquei uma coloração em PS ao seu look que evidencia essa borda em escova mas ela é identificável com hematoxiliniosina só para apresentar para vocês como é que seria isso isso que é importante porque na questão de amostragem nem sempre a biópsia pega um ponto que tem a célula de panê então se a gente identifica a borda em escova já classifica como metablasia tipo completa e a incompleta então ela teria células califormes mas não teria células de panê não teria esse enterócito com borda em escova então ela célula califorme com células produtoras de muco com aspecto com muco característica de mucina gáscara intermitente vários trabalhos colocam que essa metablasia incompleta teria uma associação maior com o desenvolvimento para a denuncação mas nessa mente aparece de tudo então acho que tudo acaba sendo relevante então o que se mostrou se mostra mais importante é provavelmente a extensão da acrofia a intensidade da acrofia e a extensão da metablasia metablasia então ela tem várias consequências como por exemplo o helicobacter pylori ele coloniza o estômago porque ele é apropriado para vir naquele microambiente nativo gáscara mas uma vez que muda o padrão de célula eu deixo de ter uma célula favelar que secreta um muco com uma composição bioquímica específica para uma outra célula que secreta um muco da célula califorme que tem um muco então tipo do intestino muda esse microambiente do estômago então o muco ele funciona como um meio de cultura para a célula então essa mucosa que era apropriada para o crescimento de helicobacter pylori agora passa a ser uma mucosa com microambiente apropriado para o crescimento de entrobactéria e por uma competição energética isso reduz muita colonização pela helicobacter pylori ponto que na biópsia uma mucosa como essa aqui é muito difícil contra a helicobacter pylori mas não significa que ele foi completamente eliminado então muito provavelmente é um falso negativo então muito cautela nessas biópsias de mucosa com atrofia intensa e meta-presistência helicobacter negativo porque não necessariamente houve uma eliminação completa mas o que foi interessante é o seguinte reduzindo a helicobacter pylori isso reduz a inflamação também então a outra cautela é interpretar aqueles artigos que falam que o padrão propício do adenocarcinoma é aquele que tem uma gastrite acrófica predominante em corpo não é bem que é predominante em corpo foi que na sua história natural começou no antro evoluiu pro corpo como o antro tá muito acrófico metaplásico reduziu a inflamação tá e aí naquele momento específico tá mais predominante em corpo tá mas se a gente vê o paciente de modo longitudinal isso é um corte naquele momento específico mas na sua história natural em algum momento predominou no antro e novamente então muda o padrão da microbiota gástrica né então tem vários que mostram que existe uma microbiota associada com a adenocarcinoma tá se é um fator causal ou não a gente enfim ainda tem que ser definido isso tá mas essa mudança da microbiota talvez contribua se então tem toda a bactéria e aí transforma bioquimicamente nitrato de alimentação em nitrito e o nitrito então reage com aminas naturalmente presenciais no estômago formando nitrosaminas que causariam mutação do DNA bom no corpo então é uma visão com um pouco mais de detalhe além da metáplase intestinal existe a metáplase pseudopilórica em algum momento essa metáplase pseudopilórica é tão extensa que fica difícil para o patologista definir se aquela mucosa é do corpo mesmo ou é do ângulo então de um modo geral eu particularmente acho que não precisa colocar em dois frascos porque eu sei que isso aumenta o trabalho aumenta o custo mas o que é melhor para definir os casos de atrofia é melhor sendo bem sincero e realista bom então falando em sistematização de avaliação várias propostas mas uma que ganhou aceitação mundial e interessante porque sistematizando a gente consegue comparar dados e aplicar várias classificações seria a proposta da classificação de sírio começa lá em 1990 94 então muito tempo então antes de alguns foi proposta antes do nascimento de alguns residentes que estão assistindo essa aula então a ideia basicamente seria biópsia então do antro dois pontos pequena curvatura e grande curvatura incisora angular e corpo pequena curvatura e grande curvatura para tudo isso então ele vai avaliar quatro categorias intensidade de helicobacter pylori traneotrofia como no nuclear atrofia anticorpo e metaplasia intestinal quantidade a quantidade a número de biópsias é muito muito variável entre clínicas serviços e médicos mas novamente eu sei que isso dá trabalho e tem um custo inerente mas isso de fato tem um impacto aí no impacto no resultado principalmente na avaliação de atrofia então na medida possível minha recomendação é que se siga como proposto na classificação do CID bom o último questionamento aqui seria biópsia direcionada isso existe uma área de vocês visualizaram de atrofia ou lesão vale sim então fazer uma biópsia direcionada além das biópsias não direcionadas então como que isso é relatado então é um diagnóstico legacítico helicobacter pylori na descrição bem breve a avaliação solúrgica revela a gacítica em mucosas pilóricas que você vê no antro no caso apresenta inflamatório em misto difuso pela lâmina própria exímido foco em infecimento intrapetelial então avalia o componente inflamatório e depois o componente epitelial o revés tipo intrapetelial apresenta potências reativas sem atrofia metaplasia sobre epitelio helicobacter pylori corpo parecido e aí nos comentários é basicamente a classificação de Sidney então primeiro intensidade de helicobacter pylori depois infecimento inflamatório mononuclear em seguida atividade neutrofílica depois atrofia utilizando essa classificação de óvula depois metaplasia e por fim quem não tem credência de malignidade isso seria um laudo padrão usando a classificação de Sidney só que além depois da classificação de Sidney inclusive vários autores da classificação de Sidney se reuniram propuseram um método de estadiamento da extensão da intensidade e extensão da acrofia seria a classificação de Olga e mais tarde então um outro grupo fez uma proposta muito parecida usando a avaliação da extensão intensidade da metaplasia intestinal eu coloquei para vocês que a mucosa do ânculo ela apresenta naturalmente uma densidade glandular menor então a concordância entre patologistas sobre a atrofia principalmente em ânculo é relativamente baixa e metaplasia basicamente não tem erro é aquilo e pronto então acaba que enfim os dois as duas classificações ganharam um corpo basicamente é isso o que é avaliado qual é a intensidade e onde que tem ânculo e corpo uma tabela para avaliar então qual estágio que se encontra porque o Mossad então trabalha subsequentes que principalmente Olga tem uma correlação com o desenvolvimento de organização mas novamente como existe essa variação de concordância em patologista sobre a atrofia acaba que alguém ganhou corpo também mas o mais importante realmente seria Olga mas enfim o patologista está vendo ele coloca os dois agora para colocar os dois ele tem que ter o material apropriado para isso então se só tiver biópsia do ânculo e não tiver do corpo não tem como fazer a classificação de Olga porque ela envolve ou Alguin porque ela envolve essa avaliação da extensão pelo estômago então por isso que seria importante aí usar a coleta da biópsia segundo a proposta da classificação de SID a gente acaba tendo uma abordagem um pouquinho frouxa aqui mesmo que não tenha os cinco fragmentos você acaba usando a classificação de Olga alguns patologistas são mais puristas eles só fazem se tiver realmente os cinco fragmentos há algum tempo algumas pessoas têm questionado se realmente seria necessária a biópsia da incisora angular mas tem alguns trabalhos que mostram que só é feito biópsia de antricorpo e não é feito da incisora então isso acaba tendo um subestadiamento em relação à classificação de Olga em Olga então o melhor seria realmente fazer a classificação pelas curvaturas incluindo a incisora de lápis bom isso aqui é um exemplo de laudo uma coisa com atrofia basicamente como o anterior mas só descrevendo então fazendo a classificação Olga e Olga falando sobre outras outras lesões do estômago outra muito comum talvez similar ou até mais comum que a gastrointipelicobacter espilóides e a gastropatia resistiva isso aqui causa muita dúvida em quem recebe laudo muita dúvida nos pacientes por conta da descrição histológica então é uma ótima oportunidade para esclarecer isso então gastropatia reativa é uma referência onde existe uma lesão do estômago mas sem inflamação uma lesão não inflamatória por isso que não é gasprite e sim uma gastropatia e principal causa da gastropatia reativa é a lesão química antiga gastropatia tipo sede sede química isso aqui é lá da 73 essa classificação então os principais casos de lesão química seria de longe disparado seria lesão medicamentosa em especial por anti-inflamatório não hormonal mas também naqueles pacientes com gastropatia onde haveria um refluxo dentro do gastro o que acontece com os pacientes que fazem o anti-inflamatório não hormonal é que existe uma inibição seletiva da ciclooxigenase de modo que o ácido aracdônico ele deixa de ser consumido por duas enzimas sendo consumido apenas pela lipooxigenase e desse modo ocorre uma diminuição da produção de prostaglandina e aumento da produção de leucoprino o leucoprino é importante para o controle da permeabilidade vascular enquanto que prostaglandina é para o calibre vascular então o que acontece na irrigação sanguínea não só do estômago coração rim tudo é que aumentando a permeabilidade vascular existe a passagem da fase líquida do sangue dentro do vaso para o exterior então esse acúmulo de perdão existe a passagem da fase líquida do sangue do interior do vaso para fora do vaso então esse acúmulo de líquido fora do vaso forma um edema e esse sangue dentro do vaso ele fica mais viscoso porque diminui o líquido concentrou as células e ficando mais viscoso então diminui a velocidade de circulação do sangue até um ponto que talvez a velocidade não seja a suficiente para atender a demanda metabólica do tecido e isso leva a uma lesão isquêmica do tecido então além de uma lesão mecânica importante é efeito vascular ali essa mucosa tem uma lesão isquêmica então o que a gente observa nessas mucosas é que não tem inflamação significante por isso que é gastropatia existe uma reação estromal com edema e congestão vascular então essa congestão vascular não é que está chegando mais sangue mas sim que o sangue está é um congestionamento está parado e isso causa lesão tecido com uma reação tecido nessa reação tecido então uma reação a lesão é o reparo celular nesse reparo aumenta a proliferação celular aumentando o contingente de células formando então a caracterizando a hiperplasia favelar isso aqui causa muita confusão porque alguma pessoa ou um site na internet ou várias pessoas colocando que hiperplasia favelar evolui para câncer de estômago então é muito comum receber um laudo que está descrito lá que a mucosa apresenta o hiperplasia favelar o paciente procura na internet e aí vai desesperado com o médico assistente para explicar o que é essa hiperplasia favelar então na verdade é um processo de reparo isso aqui não tem uma implicação de transformação maligna bom como o célula está proliferando não dá tempo de amadurecer então tem depressão de mucina e o vasofilia do cistoplasma na descrição do lado então novamente aqui na descrição tem a alteração reativa evidenciada pela hiperplasia favelar com depressão de mucina e vasofilia do cistoplasma mantendo a organização regular sem antipia a lâmina própria edema com a injeção vascular espalda inflamatória monolactilar leve não significante a helicobacteria negativa esses exemplos normalmente são todos exuberantes mas a gente vê de tudo então alterações discretas que é muito próximo do normal então os casos lá de gastropatia leve às vezes na verdade o paciente consumiu álcool ou alguma outra substância ou pode ser uma avaliação do normal então nem sempre de fato se encontra uma história de consumo de uso de medicamento que justifica aqui isso aqui é uma mucosa de transição do intestino delgado anossomosado com o corpo do estômago pós-gastroplasia então veja aqui como é que é o epitelio foveolar bem hiperplásico é mucosa demaciada pelo refluxo entero-gáspera e outra situação que pode ficar parecida é a gastropatia congestiva característica além da hiperplasia foveolar e o edema existe uma proliferação de vasos capilares muito discreto isso então ajudaria muito se no pedido médico tivesse alguma informação nesse sentido porque senão pode me escapar esse diagnóstico e outras situações podem confundir com gastropatia reativa são mucosa recobrindo lesão submucosa polipe hiperplásico então se não tiver uma descrição no laudo no pedido médico o patologista vai interpretar que uma gastropatia reativa sugere lesão química e às vezes fica aquela confusão poxa, mas é uma biópsia de lesão mas tem que ter descrito isso porque o fragmento é muito pequeno 2, 3 milímetros não tem como o patologista contextualizar aquele achado pessoal então já partindo para a parte final gostou de falar alguma coisa sobre gastrofite autoimune então a gente levou alguns dados já tem alguns anos para o Congresso Mundial de Gastroenterologia mas basicamente então dessas 320 mil biópsias gásticas nós temos quase 7 mil diagnósticos de gastrofite autoimune é um pouco de cautela nisso aqui porque para definir que realmente o gastrofite autoimune precisa da confirmação clínica então tem alterações histológicas consistentes com o gastrofite autoimune mas não necessariamente tem a confirmação clínica de um modo geral tem outro ponto é que esses pacientes eles são acompanhados então 2.800 desses pacientes tinham mais de uma biópsia então ao invés de representar 2,1% provavelmente a taxa mais próxima seria 1,3% 1,5% média de idade aí dos seus 50 anos é interessante esse processo autoimune contra o antígeno próprio porque que geralmente começa em meia-idade qual que é o estímulo ambiental de todas as doenças autoimunes só uma que se sabe qual que é o estímulo ambiental a doença celíaca não existe nenhuma outra doença autoimune que se sabe qual que é o estímulo ambiental questão em aberto a maioria dos casos não tem informe clínico ou endoscópico então o diagnóstico acaba sendo pela alteração histológica grande maioria do sexo feminino e tem uma taxa de flexão pela icobacter pylori consideravelmente menor do que a população geral tá bom com a característica morfológica então a gente aprende sobre quimiotaxia na faculdade de medicina geralmente sobre um uma célula inflamatória perseguindo um micro-organismo mas essa quimiotaxia ela também causa o direcionamento das células inflamatórias contra antígenos próprios então como no caso da gasto autoimune é um direcionamento da célula inflamatória contra a bomba de prótons e ela por sua vez encontra na célula parietal que está presente não só tanto na porção glandular porção basal da mucosa mas também respeito à mucosa de corpo e fundo então isso causa o direcionamento da resposta inflamatória para a mucosa de corpo e fundo e para a porção basal da mucosa então enquanto que na infecção pela icobacter pylori a quimiotaxia causa o direcionamento das células para a porção superior da mucosa existe uma concentração clara de células inflamatórias na porção superior porção glandular sem células inflamatórias na autoimune a porção superior é limpa e na porção basal tem células inflamatórias então para todo isso ele prende o olho ele bate o olho e já levanta a hipótese e aí essa hipótese tem que ser confirmada qunicamente pela dosagem de gasprina e os anticorpos essa resposta imunológica o que causa lesão tercidal é a resposta testotóxica então a avaliação clínica é pela dosagem antipóxica mas o que causa lesão epitelial é a resposta estotóxica então a gente observa o contato desses linfócitos envolvendo circunferencialmente as glândulas gástricas acróficas que são os linfócitos Sd8 atuando fisicamente contra o epitelio glândular e a sequela da lesão então é a acrofia então a gente vê comparando aqui das peças cirúrgicas é uma redução das pregas mas essa redução das pregas é uma manifestação de uma doença já avançada então antes de ter redução de prega já tem alteração histológica então por isso que tem mais diagnósticos histológicos do que endoscópicos aqui então observar tanto diminuição da densidade como da alteração da composição metaflase intestinal e a alteração epilórica a história natural da acrofia aqui é diferente da helicobactericlóide então a helicobactericlóide a gente fica no começo no âmbito se estende para o corpo e aqui ela começa aqui nessa região isso aqui eu fiz essa peça aqui em 2006 tem muito tempo hoje em dia mas feito gastectomia para tumor endócrita mas enfim mostrando então a atrofia aqui começando pela grande curvatura esse aspecto aí de borboleta bom no laudo interessante que a mucosa do antro o corpo é atrófica com inflamação do antro tem uma gastropatia reativa várias teorias então já conversei com outras pessoas enfim o que eu algumas pessoas no exterior acham que a ação da gastrina eu pessoalmente acho que isso não faz sentido porque a gastrina ela teria feito sobre toda mucosa do estômago não teria gastropatia também no corpo o que eu acho que acontece num corpo normal o ácido do estômago tampona o eventual refluxo entérico e como aqui na gastrina acrófica existe um processo de hipo ou aclo alegria então não haveria mais esse tamponamento do fluido entérico refluído a causa de uma lesão alcalina da mucosa do antro eu só acho bom então mais um relato é um gastrite crônica acrófica em mucosa doenças fúndicas que é a sapatia reativa em antro e na nota além da colocar que não tem licobacter plori classificação olgui-alguin ressaltar que existe evidência de lesão glandular pelo epitólico inflamatório no corpo e pedir para considerar a hipótese de gastrite autoimune que tem que ser confirmada clinicamente mais uma vez interessante que classificação olgui-algui-algui-alguin meio que substagia gastrite autoimune então aqui uma atrofia acentuada no corpo e tem uma atrofia no quadro ou alga estágio 2. Tem casos de displasia, no caçoma tem, sim. Menor que no estômago, que no HP, mas tem. Pessoal, já acho que são só mais dois slides. Gacite linfocítica. Caracterizada por infiltrado linfocítico no revestimento epitelial, principalmente no epitelio foveolar. Esse infiltrado ocorre em células isoladas, sem atipia, não causam destruição do epitelio, ou ruptura glandular, digamos assim. Mas pode se encursar com reparo epitelial e a profilandular. Mas é importante que essas células se infiltram de modo isolado, sem ruptura glandular, para diferenciar do infelomalte. Essa foto aqui embaixo mostra, então, infiltrado linfocítico em agregados causando ruptura glandular. Então, isso aqui é a lesão do infelomalte. Na linfocítica não ocorre isso. Elas representam meio por cento das biópsis para endoscopia alta. Geralmente predominam no corpo e geralmente estão associados com a infecção pela helicobacter pylori. A radicobacter pylori melhora a linfocítica. Mas quando predomina no antro, está associado com doença celíaca. Então, você tem uma linfostose predominante no antro, vale a pena pesquisar doença celíaca. Agora, é interessante que, apesar de ser associado pela helicobacter pylori, eu tenho impressão que existe uma distribuição episódica. Ela não é homogênea ao longo do ano. Então, deve ter, além da helicobacter pylori, algum outro fator que funciona como gatilho. Não sei. Vírus, antínio alimentar, alguma coisa que muda aí com o tempo. Isso aqui, se não me engano, é o último slide. de vez em quando tem a gastrite por infecção por treponema, por sífilis. A característica aqui é um fitólogo inflamatório muito, mas muito exuberante no estômago. A gastrite pylori nem de longe é tão acentuada. Então, às vezes, chega a confundir com o infoma. E o treponema não é visualizado na cloração por hematociclineosina. Um modo de fazer o diagnóstico é reunir todas as informações. O aspecto endoscópico, então, desde aquelas lesões circulares que parecem moedas, simular a lesão da pele, até lesões que parecem simulurins plásticos e pode simular mesmo. Geralmente, eu recebo assim, claro que não no pedido médico, mas a pessoa já entra em contato comigo, ó, tem uma gastrite estranha. Essa gastrite estranha, então, fiquem atentos que aí pode ser infecção por sífilis. Quase sempre o paciente não sabe que tem sífilis. E aí, o método de confirmação seria, tanto por VDRL como por imunistoquímica. Obrigado.